Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo, em memoriais o Ministério Público observa que, conforme os fatos, conforme os autos do presente processo, a vítima BMA relata um evento lamentável que ocorreu no dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 23 horas. A vítima alega ter sido agredida fisicamente, ameaçada e, portanto, sofreu danos morais por parte de seu ex-companheiro e esses eventos ocorreram em um contexto de violência doméstica. Vítima e acusado mantiveram o relacionamento por 13 anos, dos quais 5 em união estável e dessa união resultaram 2 filhos menores de idade. O episódio em questão teve início quando o acusado chegou à residência da vítima. Na data mencionada, acompanhado dos filhos, alegou que desejava que as crianças o parabenizassem por seu aniversário e planejava ficar até a meia-noite. É importante destacar que o acusado estava visivelmente alcoolizado. A vítima, de forma sensata, discordou do pedido do acusado, solicitando que ele deixasse a residência. Em resposta, o acusado preferiu ameaças graves, declarando, vou quebrar a tua cara. Imediatamente após a ameaça, o agressor desfileu um soco no rosto da vítima, derrubando-o ao chão e causando as lesões corporais constantes do exame de corpo de delito, que está juntado aos autos. Aterrorizada, a vítima buscou refúgio no quarto e pediu socorro para o atual companheiro. A testemunha que confirmou tanto a agressão quanto a ameaça foi somente após algumas horas que o acusado finalmente deixou a residência após a vítima chamar a polícia militar. Lamentavelmente, as autoridades não chegaram ao local a tempo de evitar o ocorrido. Além da agressão física, o acusado ainda proferiu ofensas à honra da vítima, chamando-a de prostituta e ameaçando com futuras consequências. E, portanto, de acordo com os antecedentes criminais, e foi relatado na denúncia, o acusado, antecedentes que constam do depoimento das testemunhas, a vítima declara que não foi a primeira vez que sofreu agressão física por parte do acusado, embora tenha sido a primeira vez em que decidiu registrar o boletim. Portanto, a excelência, em sede de pedido, com base nos fatos relatados na gravidade do incidente, o Ministério Público requer que seja ele condenado nos termos da lei pela agressão física, pela ameaça, e seja arbitrado danos morais com base nas provas apresentadas nos autos. A condenação do acusado pela agressão corporal, a ameaça e danos morais, são feitas com pedido de acordo com as disposições legais. E, como a vítima disse que não precisa mais de medidas protetivas porque não se sente mais, o Ministério Público deixa de fazer o pedido. Os danos morais advêm de uma decisão do STJ e também da alteração da lei Maria da Penha, que estipulou que todo aquele que, por ação ou omissão, causar dano à vítima tem o dever de indenizar. São os termos das alegações, excelência.